Eu vim aqui a convite do professor Lucindo, um pouco, para partilhar a minha experiência quer na Escola da Ponte em Portugal, quer na Escola da Serra, onde eu trabalho agora, em Belo Horizonte, para partilhar um pouco de experiências não convencionais em contexto de educação básica. Significa o quê? O que é isso de trabalhar numa escola que não tem aula, que não tem série, que não tem ponto, que não tem prova, e que de forma é que isso impacta a vida, por exemplo, dos jovens universitários, das pessoas que vão ingressar no ensino superior. Eu não conheço nenhuma escola, nenhuma universidade, nenhuma instituição de ensino superior que propicie um ciclo de estudos a jovens, por exemplo, que queiram ser professores, sem que os formate para um certo sistema, uma certa ideia de escola. Entendos o que estou falando? Ou seja, no fundo, no fundo, as universidades têm o poder de criar técnicos especializados para que eles possam operar o sistema e para que possam implodir o sistema, se for o caso. Essa é a minha proposta. Portanto, a Universidade Federal de Sergipe, daquilo que entendem as palavras do Sr. Reitor e do Sr. Pró-Reitor, querem exatamente aproveitar essa oportunidade histórica de questionar esses modelos, inclusive dentro da própria universidade. Aquilo que eu proponho que nós possamos pensar um pouquinho é repensar essa ideia de escola. Eu vou citar aqui um autor de quem eu gosto, chamado Ivan Illich, um austríaco lá na década de 70 ele imaginou uma sociedade sem escola. Eu acho que nós temos que pensar a partir daí, dessa base zero. O que é que é uma escola? Qual é o poder transformador dessa escola hoje em dia? Que escola é essa que existe no Brasil e que efeito é que ele está tendo na sociedade? Então, eu estou indo mais um pouquinho antes disso, porque aquilo que vem acontecendo do ponto de vista governativo e do ponto de vista da definição de políticas públicas para a educação são, na minha opinião, pequenos reforços daquilo que é o estado geral da arte, isto é, são operações cosméticas. O modelo está lá, o sistema está lá, que nunca é questionado, entendes? E aquilo que eu gostaria de ver aqui hoje é que nós pudéssemos criar aqui um debate sobre se é legítimo questionar isso ou não.